Música Estar na Ibro é muito importante para a gente, é uma honra. A gente está na história da neurociência. A Ibro traz uma ligação muito forte com o Brasil já há muito tempo. Nós trazemos um desafio, talvez uma provocação. Será que é possível a gente ter um laboratório de arte e neurociência? A gente está estudando a condutância da pele e a gente está percebendo emoções. Atrás de mim tem lá um teclado que ele é tocado por uma pessoa com uma partitura que foi feita com dados da medida de pele da atriz. Então a emoção da atriz sendo tocada por uma outra artista. A gente está tentando aqui fazer um modelo híbrido em que a arte e a ciência uma ajuda a outra, uma traz possibilidades para a outra se desenvolver. Impossível aceitar a ideia de que você tinha ido embora. Em termos de insight, para a nossa perspectiva de ciência e especialmente para a neurociência, possíveis passagens que não estamos ainda capazes de ver. Como eu queria trabalhar sobre as emoções, era um texto que me falava muito, que me toca muito emocionalmente. O fato de estar dentro de um congresso de neurociência é botar em prática algo que eu fiz teoricamente durante a minha tese de doutorado. Na verdade, a minha questão era, por que o teatro, o que tem dentro da prática teatral é algo que faz com que as pessoas se transformem. Nostancia. Surpresa. Frustração. Frustração. Sim, frustração. Frustração. Muita, muita emoção. E tudo me parecia tão vivo. Muito bonito. Obrigada. A vocês. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL